Ai meu coração, mas meu amor não tem problema, não, não Que agora vai sobrar então, o que? O que? O que mulher? Um pedacinho pra cada esquema, só um pedacinho Se eu não guardo nem dinheiro, o que vira guarda rancor? Você vacilou primeiro, nosso caso acabou E se na força eu fui caseiro, quando faço solteiro Na vida de solteiro, preparado pro carro Você partiu meu coração, ai meu coração Mas meu amor não tem problema, não, não Que agora vai sobrar então, o que? O que? Um pedacinho pra cada esquema, homem Eu nunca quis seu coração Amor demais, não dá problema Não, não, mas você pode ser então Um pedacinho no meu esquema Só um pedacinho Já passou, tá resolvido Segue em frente, desapega Baixo, rebola, duvido Que você não desespera Esquecer não foi problema O problema é resolver Essa chuva ali, esquema que eu tenho que atender Segundo eu encontro a vizinha de cima Na terça eu encontro a vizinha do lado Quarto tem um dia daquela menina Que mora na esquina da rua de baixo Quinto eu começo já de manhã cedo Porque tem mais duas, não dá pra negar Fim de semana tá tudo enrolado É tanto esquema, nem dá pra contar Você partiu meu coração Ai Meu amor não tem problema Não, não Mas você pode ser então O que? Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Você partiu meu coração Ai meu coração Mas meu amor não sinta pena Não, não Agora vai sobrar então Um pedacinho Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Já posto